E aí galera, beleza? Hoje eu trago uma sugestão aí pra quem tem uma RAM baixa, eu trago um ótimo aplicativo aí de otimizar sua RAM, e ele é esse aqui ó, o RAM Booster, aplicativo muito bom, um amigo meu me sugeriu, eu usava o Clean Master, mas o Clean Master fazer era deixar meu celular mais pesado ainda, e vocês podem ver que minha RAM é 1GB, e ele fica otimizando sua RAM automaticamente, sozinho, em segundo plano, então vamos lá, você vai aqui em Settings, aqui nessa primeira opção você bota Strong, em Auto RAM Booster Frequency, você bota 2 minutos, que a cada 2 minutos ele vai otimizar seu celular, automaticamente, em Auto RAM Booster Level, você marca Strong também, essa caixa aqui vai estar desmarcada, se eu não me engano, quando você instala o aplicativo, você marca ela, pra quando o seu celular ligar, ele vai iniciar automaticamente o aplicativo, essas duas opções aqui, você não mexe nelas não, deixa ela do jeito que estão aí, aí tem essa opção aqui também, que é Talskiller, que você escolhe quais os aplicativos que você quer encerrar, acho que é manualmente, esses que tem um coração, um coraçãozinho branco, você, se apertar em Kill, eles não vão ser encerrados, porque ele está com um favorito, então, você segura na bolinha, e remove aqui, ó, Remove From Whitelist, aí vai remover o coraçãozinho, e do mesmo jeito, pra marcar, você segura em cima, e aperta Add to Whitelist, aí você aperta em Kill, os que tem esse Vzinho aqui, vão ser encerrados, os que tem um coração, não vão, e aí, depois que você configurar aqui, tudo certinho, aqui vai estar Start, você aperta, vai dar um Start aqui, e ele vai começar a otimizar sua RAM automaticamente, a cada 2 minutos, como escolhido lá nas configurações, bom, e o vídeo é esse, galera, espero que tenha gostado aí, deixe seu gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho aí, pra se manter atualizado, que eu vou estar trazendo mais vídeos relacionados, a esse tipo de conteúdo, vou deixar o link do aplicativo na descrição, e é isso aí, valeu! Tchau!